Hello meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir as minhas comprinhas da Amaro com vocês Tem muita coisa legal, eu quero mostrar tudo nesse vídeo, bora! Bom, vou começar abrindo a minha caixa aqui com vocês Eu fiz várias comprinhas legais, não só de roupas, mas também coisas de papelaria Que eu achei muito legal, tem também uma outra garrafa aqui térmica Porque agora, não sei se vocês sabem, mas a Amaro não vende só roupas Desde o ano passado, se eu não me engano, ou no começo da pandemia Eles começaram a trabalhar com várias, várias frentes É um projeto chamado Amaro Collective Tem várias marcas envolvidas, então começaram a vender converse, que é muito legal Inclusive eu fui em um evento da Amaro, o Amaro Friends E fiz um converse personalizado Esse converse tá lindo, depois eu mostro pra vocês Tem coisas pra casa, coisas de skincare, maquiagem, outras marcas, por exemplo, marcas de óculos Eu foquei em roupas mesmo da Amaro, porque eu tava querendo várias coisas Então com umas promoções muito legais no site agora E comprei uma outra coisinha que não é de roupa, mas que eu achei muito interessante Que eu só achei mesmo no site da Amaro Bom, então pra começar as minhas comprinhas, vou mostrar esse planner que eu comprei Eu achei muito fofo Ele é um planner de mesa, e eu comprei lá pra Maia Porque esse ano a gente vai trocar de escritório Já! Nem deu tempo de eu me estabilizar no meu escritório E já vamos trocar pra um espaço maior, melhor, enfim E aí eu quero deixar na minha mesa esse planner de mesa pra saber as coisinhas que eu preciso fazer E ele é muito fofo, eu achei ele bem gringo, ó Não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes, mas ele tem um escritinho aqui em hot stamp Que é esse douradinho Hello from the future, tá escrito E tem todos os dias da semana com as linhas Esse é pra deixar na mesa E tem também um bloquinho com a mesma frase, hello from the future Que é tipo um bloquinho de anotações, basiquinho, de folhinhas brancas, tá? Eu vou deixar todos os links dos itens que eu comprei na Amaro pra vocês aqui no box de informação Na descrição do vídeo Assim vocês conseguem encontrar, é super fácil O site da Amaro ele é bem intuitivo Então é fácil de encontrar as coisas que a gente encontra lá E agora abrindo já os acessórios Vou começar pelos acessórios depois que a gente vai pras peças Eu comprei esse cinto aqui que eu achei muito lindo Eu fui no guide da Amaro e eu provei esse cinto Que ele é em couro croco, na verdade couro fake, né? Mas com esse efeito croco E ele tem metade da fivela em couro e metade da fivela dourada Eu achei muito lindo, meio com toque vintage E achei bem atemporal também Então comprei ele pra usar nas minhas produções E uma outra coisa que eu comprei, que eu achei maravilhosa Uma garrafa muito linda térmica da Pantone Olha que linda que ela é, meu Deus do céu Eu tô viciada em amarelo E aí ela veio escrito Pantone em rosa Tem a tampinha azul E ela é amarelinha clarinha Inclusive é uma das cores que a gente vai trabalhar na coleção da Maia esse ano Então eu começo a coordenar a minha vida inteira Dentro das cores que eu tô acreditando, sabe? E esse amarelinho tá lindo E por que eu comprei essa garrafa? Porque além de ela ser linda Uma das minhas metas é lembrar de beber mais água durante o meu dia Eu quero beber pelo menos dois litros de água por dia É a minha meta Então eu não vou desgrudar das minhas garrafinhas Eu tenho uma coleção de garrafas Eu amo garrafinhas E aí eu acho legal ficar alternando pra não pegar gosto, sabe? Então essa tava muito linda Eu falei, eu vou comprar porque vai ser um estímulo a mais Pra eu poder manter essa meta de beber mais água durante o dia Agora vamos pras peças Eu vou mostrar as peças aqui pra vocês E também vou colocá-las no corpo pra vocês verem No espelho, vestindo mesmo Como que é o caimento da peça Que eu acho isso muito, muito, muito importante Essa peça aqui eu tô bem curiosa Pra saber se vai dar certo Porque eu comprei um tamanho menor do que eu uso Falando em tamanho, o site da Mara também é bem legal em relação a isso Se você não sabe o seu tamanho da Mara Você consegue se basear a partir de outras marcas Eles têm um sisteminha muito legal Que ajuda você a chegar no seu tamanho dentro da marca Baseado em outras marcas, né? Então eu acho muito legal isso Porque você consegue ser mais assertiva E mesmo assim eu comprei um tamanho menor Porque eu achei essa blusa belíssima E não tinha mais o meu tamanho Eu até diminuí um pouco o zoom pra vocês verem Ela é uma blusa de um ombro só Que tem como se fosse um peplum Aqui na parte de baixo Com pregas macho Que eu sou apaixonada E ela tem essas duas tiras, né? Pra você dar laço, dar nó E ficar caído no ombro É muito linda essa blusa Enfim, eu comprei ela E eu queria muito testar com essa calça jeans Os jeans da Mara são dos meus preferidos Eu sou bem apaixonada Porque eles vestem super, super bem Tem um caimento bonito Aquela cara de jeans gringo, sabe? E eu comprei essa calça jeans aqui Que ela era um jeans bem escuro Uma lavagem bem escura E ela tem esse detalhe aqui na barra, ó Dobrado Que eu vi muita gente no Pinterest Muitas gringas usando Com mocassi Fica super estiloso É um blazer assim mais masculino E essa calça com a barra dobrada Ela é bem reta Então eu acho que vai ficar muito legal Vou provar junto E mostro pra vocês Gente, a blusa me serviu Por uma obra divina Quase não entrou Juro pra vocês Foi difícil de conseguir fechar o zíper Ela tá bem, bem, bem apertada Tá vendo? O pior é que assim Eu não quero trocar Porque não tem mais De outro tamanho Então eu vou ter que dar um jeito De servir nessa blusa Vou ter que emagrecer uns quilinhos Mas olha como ela é Deusa maravilhosa Perfeita O zíper tá quase explodindo Aqui na lateral Ficou bem certinha Como ela é uma blusa Que tem zero elastano Porque é alfaiataria O ideal é que ela fique Um pouquinho mais solta, sabe? Ela tem que ficar Com o caimento certinho No seu corpo Mas não justa Como tá a minha Só que assim Eu amei tanto Que eu vou ficar com ela assim mesmo Ela é muito clássica É muito eterna, sabe? E esse peplum Com prega macho Tá muito chique Olha isso Tá muito, muito Extremamente chique Olha o detalhe Da manga dela Que lindo É uma amarração Você dá o nosso Se você quiser Mas também dá pra deixar A pala solta E fica uma coisa linda Linda, linda, linda De viver Sério Uma das blusas Mais maravilhosas Que eu já comprei na Amaro Pena que tá tão justa Tem que emagrecer Uns 3kg Pra ela ficar boa Mas eu amei Não quero trocar Eu vou dar um jeito De servir nela Uma outra blusinha Que eu tava muito apaixonada Desde a primeira vez Que eu vi Foi essa aqui Ela é em lese Com lastex Essa parte inteira aqui É de lastex E o ombro também E aí ela Ela tem o detalhe Do lese O floridinho do lese Aqui na manga É muito fofa Essa blusa Eu acho que é uma blusa Super romântica Ela também tem o detalhe De lese No babado Na parte de baixo Onde não tem o elástico Do lastex Então ela fica Bem ajustadinha Assim no busto Com as mangas Bufantes E esse babado Na parte de baixo Também dando mais um volume Tipo um peplumzinho Assim como o da blusa Tomar que caia O peplum Assim como o balonê E outras tendências Que a gente odiava Até então Porque foram moda Há muitos anos atrás Eles estão em alta Porque a moda dos anos 2000 Tá voltando E eles fazem parte Dessa moda Então olha essa blusa Gente É muito romântica Muito fofa E eu acho que ela Super casa Com calça jeans Com uma calça off Eu acho que calça jeans Fica um look bem despojado Romantiquinho E ao mesmo tempo É chique sabe Pra você estar arrumadinha Durante o dia Ela é uma blusa super leve E eu gostei muito da cor Porque é um vermelho Meio melancia Assim quase rosa Sabe Pra vocês saberem O tamanho que eu uso da Amaro É blusa PP Aliás Eu uso PP da Amaro De tudo E as calças são 34 Olha que lindo Ficou a combinação Dessa blusinha de lese Vermelha Com a calça jeans Ela pessoalmente É bem mais vermelha Do que parece aqui no vídeo E eu gostei Do tamanho dela Achei que ficou certinha Em mim Do jeito que eu queria Do jeito que eu imaginei Que ela ficaria O lese dela É em todo o busto Aqui na alça E também Na parte de trás Só que a única coisa Que tá me incomodando É que a manga Tá pegando um pouco O elástico Tá vendo? Da manguinha E aí não fica tão Bufante Porque tipo Parece que tá repuxando Não sei se eu troco Pra uma P Porque assim O tamanho dela Tá bom Ela tá certinha Em mim não tá apertada É mais o braço Que tá pegando um pouco E eu imaginei usar ela Exatamente assim Com calça jeans E essa calça tá A coisa mais linda Do mundo Tá super sofisticada Apesar de ser uma calça jeans Que tem um viés Mais descolado Ela tá muito chique Extremamente sofisticada Olha isso E eu gosto demais Desse shape Pra usar no inverno Com bota Pra deixar a bota Um pouquinho Aparente Porque vocês veem Que aparece o pé inteiro Quase um pouquinho Do tornozelo Então aí Deixa a botinha Aparente assim Fica super chique Colocar com uma gola alta Então é uma calça jeans Que eu vou usar Tanto agora no verão Quanto no inverno Esse detalhe Da barra dobrada É muito Muito legal Eu amei os dois juntos Pra vocês verem Os detalhes Do cos da calça Eu tô usando a 34 Ela deixa o bumbum Bem bonito Tá certinho A 34 Certinha Certinha E ela é essa lavagem Que não tem Dualidade de tons É só esse azulão Bem marinho E o verso da calça Que é na barra dobrada Já essa aqui É uma basiquinha Preta Cropped Na verdade Com a manga aqui Bem cavada Ela é toda canelada Tipo uma regatinha canelada Com uma golinha Assim Uma semi alta Não chega a ser o pescoço inteiro Sabe? Ela fica tipo assim E eu acho essas blusinhas Muito fofas pro dia a dia Pra um lookinho básico Eu gosto bastante Ela é cropped Tem uma pala aqui embaixo Que eu acho que ela ajusta Certinho no peito E aí fica a pala Bem certinha Na altura do abdômen E pra usar com calça jeans Fica a coisa mais Mais linda Essa daqui Eu provei no guide da Amaro Também Quando eu fui lá no final do ano Inclusive provei ela Com uma jeans E o cinto que eu comprei Então eu decidi Comprar ela pelo site Porque não saiu da minha cabeça Sabe? Aquela basiquinha Que eu sei que vou usar muito E eu acredito que Por conta dos recortes Que ela tem, ó Vocês estão vendo aqui? A pala que ela tem Nessa parte de baixo Pra deixar o peito desenhado E encaixado Então isso faz um recorte Deixa a peça Nada óbvia Por mais que ela seja Lisa e básica Ela tem um detalhe Sabe? É uma peça Que tem um requinte Por conta dos detalhes Eu acho que o detalhe Ele enriquece mesmo A peça E deixa ela muito mais interessante Não precisa ser muito Uma costura diferente Um recorte diferente Já faz completamente A peça Quando você vê A olho nu Assim pessoalmente Você fala Nossa Que blusa linda Encaixou Olha Tem o detalhe do peito Enfim É muito legal isso Coloquei também Com o cintinho Pra mostrar pra vocês Olha esse cinto Sério Ele é muito lindo Muito Tô apaixonada Vou usar demais E olha que combinação Basiquinha Mas perfeita Pro dia a dia E super estilosa Se eu colocar um tênis Aqui Uma papete Fica tudo muito lindo Porque as peças São de um corte Muito legal E apesar de serem básicas Elas tem esses diferenciais Esses charmezinhos Nos detalhes Agora Esse top Gente Tá a coisa mais linda Ele tem um detalhe Que acho que vocês Só vão conseguir ver A hora que eu vestir ele Que é uma costura Bem no meio do peito Que desenha O peito Deixa muito bonito Ele é tipo Numa malinha de tricô Com elastano E é muito gostoso É um top Que você coloca Por baixo de blazer Por baixo de camisa Usa ele sozinho também Ele fica super bonito E ele tem esse contorno Meio coração No decote Que eu gostei bastante A alça Também achei Mais assimétrica Se você olhar Ela fica um pouco mais larga Perto do ombro E eu amei demais Esse top Ele não tinha PP Eu comprei P E eu espero Que não fique muito grande Eu sempre comprando roupa Dos tamanhos errados Mas é que assim Quando eu fico muito apaixonada Por alguma coisa Eu não consigo tirar Aquela coisa da cabeça E aí eu levo O tamanho que tem Entendeu? Ele ficou um pouquinho grande Vocês estão vendo Que tá sobrando Acho que vou ter que mandar Dar uma apertadinha Eu não sei se ele tem PP Vou olhar no site Ele eu trocaria Mas só pelo tamanho Porque tá sobrando um pouco aqui Tá vendo? Mas ele é lindo Olha como o desenho O peito Como fica bonito Sabe? A braça Mesmo grandinho Ele veste muito bem Tá vendo? Olha o que eu falei Sobre a alça De ser um pouquinho mais larga Na parte do ombro E um pouquinho mais fina Na parte que vai chegando Perto do busto É a coisa mais linda E ele é num tricôzinho Eu amo tudo que é nesse tricô Amo, amo Conjuntos Blusinha Calça Enfim Shortinho Acho que tudo fica muito gringo Nesse tecido Eu amo Acho bem diferente Enfim Nas costas Ele é retinho Mas eu acho que vou trocar Só por causa do busto Que sobrou um pouco Mas vou trocar Pra uma peça igual No tamanho PP Agora esse aqui É um vestidinho básico É um vestidinho reto Com decote reto em cima E a alça dele Que é o diferencial Ela é cruzada Atrás Fica cruzadinho Tá vendo? Eu pensei em usar Com couturno preto Eu pensei em usar Esse vestido Com couturno preto Sabe? Tipo, bem despojadinho Ou aquelas botas De soado tratorado Mais galocha Sabe? Eu acho que vai ficar Bem estiloso E joga um jaquetão jeans E tipo, tá pronto Sabe? É um vestido básico Que você não dá nada pra ele Mas que a hora que você coloca No corpo Ele veste muito bem E também Ele compõe um look Dá um ponto de cor Pra um look básico E sem muitos detalhes Ele fica incrível Incrível Agora o vestidinho vermelho Que eu tava super ansiosa Pra ver nessa produção Com couturno Eu super jogaria Também uma jaqueta jeans Mais clara aqui Sabe? Pra deixar que ela vai Be bem rocker Eu amei ele Ele era um viscolinho Se eu não me engano Que é um linho de viscose E tem uma leve texturinha Também, ó Tá vendo? Mas Ele não serviu Ó Eu deixei ele Bonitinho assim Pra mostrar pra vocês Pra vocês verem o decote Como fica lindo Olha as alças Como fica super fofo Só que, ó A lateral Ele fecha Só que se ele fecha Ele fica repuxando A parte do Do decote, ó Quer ver? Só pra vocês verem Mas, ó Como ele repuxa E aí ele acaba Saindo um pouquinho Do revel Pra fora Entendeu? Porque tá apertadinho Mas no corpo Ele tá super certinho E o comprimento dele Tá ótimo Então eu não sei O que eu faço Não sei se eu tento Descer um pouquinho Mais a alça Não sei se eu troco Porque talvez Na regulagem da alça Eu consiga consertar isso Deixa eu tentar Peraí Não, realmente Ele tá apertadinho aqui Ó Que ele faz até A dobrinha aqui Embaixo do braço Tá vendo? Eu tentei mexer na alça Ela tá super soltinha, ó Mas na verdade Se eu desço o vestido Quanto mais eu desço Mais se aproxima aqui Do meu busto E mais precisa de espaço Porque o busto Acaba sendo um pouco Mais elevado Então o certo dele mesmo É ficar nessa altura aqui Do colo Mas aqui em mim, ó Ele tá pegando um pouco Só que eu amei muito Ai meu Deus Ele fica muito lindo No corpo Olha isso Bem gringo, sabe? Então eu vou olhar no site Se tem um tamanho maior E aí qualquer coisa Eu faço a barra Pra ficar nesse comprimento Que tá aqui Porque o comprimento Tá ótimo E eu justamente Peguei o PP Por conta do comprimento Porque eu falei Nossa, eu vou pegar o P Aí vai chegar Não vou conseguir fazer vídeo Porque eu vou parecer uma senhora Mas eu amei o modelo E eu vou trocar por um igual Justamente porque Eu fiquei louca E ele deu exatamente O efeito que eu queria Que ele desse A Amaro lançou recente Uma linha de beachwear E eu vi conhecer essa linha No dia que eu fui no guide da Amaro Eu achei as coisas muito lindas As peças muito lindas E quando eu tava navegando no site Pra fazer minha compra Eu vi um maiô Ele é tipo body maiô Mas ele é incrível É tipo assim Incrível Ele é de um ombro só Vocês já viram que eu gosto Muito de peças assimétricas, né? Um ombro só e tal E o que eu achei mais legal É que ele tem esse elástico Com recorte lateral Dá bem na altura da cintura, sabe? Então a hora que você veste Ele fica certinho no busto Esse recorte lateral Esse detalhe Como ele tem o elástico Ele fica todo franzido, sabe? Todo repuxadinho Então fica muito lindo a hora que veste E é o azul da minha marca E aí eu fiquei apaixonada Quando eu vi Eu sou louca nesse azul E é uma malha Um pouco metalizada, sabe? Então ela tem um brilho muito lindo Pra usar com uma pantalona Que eu tenho da Amaro Que é de lese Vai ficar chiquérrimo Vai ficar muito resort, sabe? Quando eu provar Vocês vão entender Ele bem no corpo Eu gostei porque A calcinha dele atrás também É maiorzinha Super acomoda no bumbum Sabe? Meu Deus Que coisa mais maravilhosa Esse Maiô Body Sei lá Perfeita essa peça Perfeita Exatamente Igual Na foto Eu fico muito feliz Que as fotos da Amaro Elas são muito fiéis Aos produtos Então quando chega Não tem surpresa, sabe? É aquilo que você viu na foto Exatamente Uma coisa assim Que eu prezo muito Na hora de comprar roupa É justamente isso Você comprar E receber realmente Aquele produto Que você viu na foto Olha esse body Não, sério Eu tô apaixonada Vamos aos detalhes Primeiro que ele é Nessa malha brilhante Que dá um efeito Muito, muito lindo E muito resort Pra peça, sabe? Eu acho que fica fresco Ele tem forro nude Na parte aqui de cima Ó, quer ver? Tá vendo? Pra não ficar transparente Então isso é ótimo É uma peça Que você vê Que é de qualidade Você pega na peça Você vê que ela é mais grossinha Que ela é mais encorpada De qualidade mesmo, sabe? Ele tem esse drapeado aqui no ombro Que dá todo esse efeito lindo Pra peça Eu amo peças de um ombro só Assimétricas Eu acho que são super sofisticadas Olha como tá chique isso, gente Não tem o que falar É muito, muito sofisticado Gosto de deixar um lado do colo A mostra Eu acho isso muito lindo E ele tem esse detalhe lateral De recorte Que eu acho super estratégico Pra valorizar Quando os recortes são laterais Assim, na altura da cintura Eles acabam por afinar Nossa cintura Porque dá uma ilusão de ótica Digamos assim Se tivesse dos dois lados Ia afinar mais ainda Quem gosta de realçar a cintura Ou quem não tem uma cintura Tão evidente E gosta de valorizar esse ponto Eu acho que é interessante A escolha de looks Que tenham recortes Nessa região Pra poder valorizar Olha isso Muito chique Muito chique Eu coloquei essa calça Que na verdade Não foi uma compra desse vídeo Mas foi uma compra Que eu fiz no Guide Da Mario Eu fiquei apaixonada Nela Porque eu sou louca Por lese E eu achei essa calça Pantalona lese Muito, muito sofisticada Eu vou inclusive Deixar o link dela Pra vocês Porque eu tenho certeza Que ainda tem no site E ela é muito chique E aí pra usar Com esse body Eu tinha pensado Quando eu comprei o body Eu pensei justamente Na calça Que eu já tinha comprado Ela dá pra ficar Um pouco mais cintura alta Tá? Ela vem até aqui Mais ou menos Até a altura do umbigo Mas eu desci ela um pouquinho Pra dar mais vazão Pra dar mais aparência Pro recorte lateral Do maiô do body E ela vem também Com uma tirinha Uma fita Pra você amarrar E deixar tipo Clochar, sabe? Com aquele laço Meio laço E tudo mais Olha isso Essa calça é extremamente elegante Esse look aqui Tá muito elegante Muito, muito mesmo Pra um dia de verão Pra um evento Num dia de verão Eu acho muito chique E se você não gostar Também da mistura De texturas Né? Do desse brilhante Com o lese Usa uma calça branca Lisa também Fica extremamente Sofisticado Extremamente Muito lindo, gente A parte de trás Do body É exatamente igual A frente, ó Tô vendo? Exatamente igual Aí o recorte Ele vem Aqui pras costas Assim como na frente Ai não, não dá Eu não quero mais tirar Esse look Já tô louca Pra achar uma situação Pra usar ele Eu quero um dia Um evento Bem bafônico Pra eu arrasar E ó, coloquei Com rasteira Com flatzinha Chinelinho da Hermes E ficou muito fofo Muito fofo Bem descolado Sabe? Bem gringo Se você colocar Um sapato mais feminino Vai dando outros toques E eu acho que Com os acessórios Você consegue também Mudar a cara do look Sabe? Gente, agora Esse cropped Eu não sei se ele vai me servir Mas vamos testar Ele passou Por mim No site Várias e várias E várias vezes E eu olhava Ai lindo Mas não Ai lindo Mas não Ai chegou uma hora Que eu comecei a olhar Pra ele com outros olhos Porque ele já tinha passado Tantas vezes por mim Que eu falei Ele tá querendo Que eu veja ele Não é possível Quando eu comecei a olhar E entrei E fui passando as fotos E vi ao vídeo Que uma coisa também legal Pra falar pra vocês É que no site Tem sempre Um videozinho Da peça E eu achei muito legal Ela no corpo Sabe? Como que é? É como se fosse um tomara Que caia E ele tem uns elásticos Ó, tá vendo? Pra deixar mesmo Tipo aquele efeito Balãozinho Sabe? Ela acomoda certinho Assim no peito Fica um babadinho Aqui em cima E um babadão Embaixo Tem preso Embaixo assim Do braço Tem presa A manga E aí a manga Fica ciganinha Com os mesmos elásticos Pra dar o mesmo efeito De balãozinho Nos braços Gente Eu achei muito fofo Pra usar com uma jeans também Ou com uma calça pantalona Bem soltona Sabe? Mais colorida Vai ficar muito verão Então eu vou provar E a gente vê se serve Quer ver? Eu fiquei extremamente apaixonada Nessa blusinha Olha que coisa mais fofa Ficou muito, muito folk Eu coloquei com a mesma calça jeans E eu achei que super combinou Se você quiser usar com uma sainha Com botinha Cano curto Sabe? Uma coisa mais borro Ela super entrega Eu amei O tecido dela Ele tem uma texturinha É como se fosse um quadriculadinho Que eu acho que textura Ela enriquece a peça Sabe? Nossa Eu amei Fica bem curtinha Bem top mesmo Encaixou certinho aqui No busto Olha atrás Nossa Fiquei apaixonada Quando eu comecei a vestir ela Falei Hum Não vou gostar Mas Eu amei demais Ficou muito fofa A manga Dá todo um diferencial Olha que manga mais linda Não, tô apaixonada E agora Por último A última peça É uma blusa canelada É na verdade um cropped É um cropped um pouco mais compridinho Tipo esse que eu tô usando Sabe? Que não é tão top E atrás ó As alças são cruzadas E embaixo tem as tiras soltas Pra você dar o laço E aí fica super lindo Eu amo peças que são assim Básicas na frente E tem um detalhe super incrível Nas costas Sabe? Eu acho que são super um diferencial E ela é todinha dupla É uma blusa Na mesma malha canelada Do topzinho preto Que eu mostrei Mas é toda dupla Então você vê que ela fica Uma peça um pouco mais encorpada Sabe? É aquela peça que tipo No dia a dia Pra fazer a diferença Eu acho que ela vai vestir Muito, muito, muito bem Pensa numa pessoa feliz Que arrasou nas comprinhas Eu tô apaixonada Por todas as peças Provei essa regatinha E eu fiquei assim Boca e aberta Com como ela é fofa Super basiquinha na frente E atrás Olha o detalhe Que amor Sério Ficou muito, muito, muito lindo Ai, gente Tô apaixonada Sério Não vou trocar Absolutamente nada Tô achando Ela é muito linda Eu gosto demais De peças assim Que são básicas Mas que tem um toque diferenciado Sabe? Um charme Ou no ombro Ou na gola Ou nas costas Pra ser bem sincero O que eu mais amo São decotes Ou detalhes nas costas Eu acho que são sexy Ao mesmo tempo Que são sofisticados Sabe? E pra finalizar O último item que eu comprei Foram esses pins Como é que chama? Grampos Grampos de cabelo Ai, nossa Que gringa E eles são Com estrelinhas Tipo estrelinha Meio que cadente Eu achei muito lindo Eu vi a Hailey Bieber Usando uns assim E eu falei Acho que eu vou comprar E eu comprei justamente Pra usar bem assim Sabe? Segurando a franja Ai, é muito fofo Ou um de cada lado Também eu acho que fica lindo Bom, gente Essas foram as minhas compras Da Amaro Não esqueçam Depois de olhar Aqui no box de informação Pra ver os links De cada peça Que vocês encontrarem no site Tem muita coisa legal Depois entrem Pra dar uma fuçada lá E eu também tenho Um cupom de desconto Pra deixar pra vocês Vou escrever ele aqui na tela Aproveitem pra usar esse cupom Que é babado E vale super a pena As peças da Amaro São muito legais Se vocês gostaram desse vídeo Eu trago outros vídeos De compras pra vocês Da Amaro De outras marcas Enfim O que vocês me pedirem Comenta aí Se vocês acharam legal Qual peça vocês gostaram mais Eu quero deixar Essa Essa Regrinha Pros nossos vídeos de compras Comenta aqui Qual foi a peça Que você mais gostou Dessas compras que eu fiz Se você gostou do vídeo Não esquece de curtir Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra receber todos os vídeos Que roarem por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau